Boa noite. Deus te abençoe e guarde a sua vida. Nós vamos orar o Salmo 23. Ele é um Salmo da vida financeira. O Salmo 23, se orado com muita fé, ele tem o poder de abençoar a sua vida financeira e trazer prosperidade. Nós vamos orar juntos. Eu peço que você repita as palavras comigo ou pode ser também na sua mente. É importante que cada vez que você quiser orar o Salmo 23 comigo, você entre nesse canal. E eu peço também que você ouça todos os dias essa oração, porque essa oração, ela tem o poder de te abençoar, fazer a tua vida prosperar, trazer abundância e fartura para os seus dias. É só você orar com fé. É só você crer, crer junto comigo. Então, eu quero te convidar para orar comigo agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E a habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, eu lhe peço, em nome de Jesus, que essa palavra seja cumprida na vida desse que crê, que ora comigo com fé, que colocou o propósito, meu Pai. Seja o supridor de todas as necessidades. Senhor, seja o Senhor. Leva a pastos verdejantes, mas leva também a águas tranquilas com paz. Dá saúde para ela trabalhar. Guia os caminhos para ela não errar. Não deixe ela só em momento nenhum. Senhor, seja em bons tempos ou tempos ruins, que em todo o tempo o Senhor esteja presente. Que o Senhor guie, que o Senhor corrija, que o Senhor levante, que o Senhor fortaleça. que haja fartura sobre a mesa. Meu Deus, que nunca falte a Tua unção, que nunca falte o Teu poder, que nunca falte a Tua prosperidade. Transborda o cálice, a vida financeira dela. Que a Tua bondade e o Teu favor sempre esteja com essa vida. E que todos os dias, Senhor, ela possa Te agradecer por todas as coisas boas que o Senhor tem derramado. Em nome de Jesus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniela e serva do Deus Altíssimo. Sirvo a Deus na Igreja Cristã Rios de Amor. E eu quero ser profetisa em Tua vida. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser boca de Deus pra você. Pra Tua casa, em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu gostei. Porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom. e que o YouTube pode enviar pra outras pessoas. E se você ainda não é inscrito neste canal, aí embaixo tem a palavra em vermelho, inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse e depois apertasse o sininho todas pra você fazer parte dessa grande família de oração. e eu ser essa mulher de Deus sobre a Tua vida. Então, prepara o seu coração pras coisas boas que o Senhor tem pra fazer sobre a sua vida. Eu ainda quero orar por você pra que tudo dê certo. Ó Pai, em nome de Jesus, que todas essas bênçãos do Salmo 23 possam alcançar essa pessoa porque ela ouviu a Tua voz porque ela teve fé porque ela acreditou porque ela orou, Senhor. Então, visita os caminhos visita, Senhor, o trabalho das mãos vá à frente abrindo o caminho abrindo as porteiras dando a oportunidade alargando as portas Senhor, coloca ela no alto em cima meu Deus, chama ela pra ser cabeça meu Pai que ela tenha pra dar pra emprestar a bunda sobre ela o celeiro dela a casa dela que onde ela colocar a mão o Senhor coloque a mão junto e abençoe Senhor, onde ela colocar os pés que o Senhor dá pra ela por herança o que tinha pra dar errado que dê certo que o Senhor dê o crescimento sobre essa vida que o Senhor não só sopra as necessidades dela mas a dela e para ela poder dar para outras pessoas cresça, Senhor, a vida dela que a bênção do Salmo 23 esteja sobre ela que a unção da prosperidade venha sobre ela que a fartura seja a marca dela que sobre ela venham os passos verdejantes transborda o cálice a vida dela por inteiro em nome de Jesus amém e se você é abençoado por essa oração abençoe a vida de alguém também envie pelo zap para os seus amigos e os seus familiares no grupo principalmente no grupo da família tenho certeza que eles vão te agradecer eu quero fazer um pedido muito especial siga-me no meu Instagram e fale lá embaixo assim eu ouvi a oração do Salmo 23 o meu Instagram é pra daniele underline Santiago Deus abençoe a tua vida ricamente prosperamente em nome de Jesus Deus